Hoje o céu está tão complicado As estrelas se esconderam pelo frio do tempo E você aí nessa solidão Perguntando o porquê de tudo Que tamanha provação Ah, Senhor, eu não consigo mais cantar Angústia leva o meu sorriso A tristeza trouxe o meu chorar Ah, Senhor, eu não consigo te louvar Atende o meu pedido Vem me ajudar Hoje o céu está tão nublado As estrelas se esconderam pelo frio do tempo E você aí nessa solidão Perguntando o porquê de tudo Por que tamanha provação Ah, Senhor, eu não consigo mais cantar Angústia leva o meu sorriso A tristeza trouxe o meu chorar Ah, Senhor, eu não consigo te louvar Atende o meu pedido Vem me ajudar